Este vídeo é um oferecimento de Emara Produções. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Olá, Emariante! Você está no Emara News. Escritor Carves Kuzler morre aos 88 anos. O autor escreveu mais de 80 livros de suspense e fantasia e vendeu milhares de cópias pelo mundo. O escritor americano Carves Kuzler morreu aos 88 anos e anunciou à família na quarta-feira, 26 de 2 de 2020. A causa da morte não foi divulgada. O autor escreveu mais de 80 livros com ênfase em suspense sobre o mar e navios, como Resgatem o Titanic ou Saara. Carves Kuzler vendeu milhões de exemplares em todo o mundo. Com grande pesar, quero compartilhar a triste notícia que meu marido, Carves, morreu na segunda-feira, 24 de 2 de 2020. Escreveu Janet Hort, Hort, no Facebook. Quero agradecer a vocês, fãs e amigos, por todo o apoio e os bons momentos de aventura que compartilhamos com ele. Completou. Carves Kuzler era apaixonado pela história marítima, em particular pelos naufrágios e tesouros submarinos. Ele criou uma ONG especializada na busca de naufrágios. Anuma, National Wonderwater and Marine Agency. Mesmo nome da agência onde trabalhava um de seus personagens, o aventureiro Dirk Pitty. Você está no Emara News. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho para novas notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.